Eu já nasci uma mulher, né? Com dois anos de idade, a minha família já entendia o meu comportamento diferente. Olha, eu nunca fui tão ansiosa em nenhum projeto da minha vida, seja uma novela, seja um filme, eu nunca tive tão ansiosa como eu estou nessa cirurgia. Parece que é a primeira vez. Como eu acompanho a Transgênese Brasil, eu acompanho a Claudete, eu já vi relato de como ela mãezona com as meninas. Eu até brinquei com ela, falei que ela poderia fazer um livro. Desde a minha chegada aqui no Brasil, a minha estadia na Claudete, aqui na Transgênese Brasil, eu estou sendo muito bem recepcionada. Um homem incrível, um ser humano incrível que realiza sonhos, né? Isso traz para as mulheres trans a oportunidade de realizar seus sonhos.